Doutora, desde agosto de 2023, eu venho tendo sangramento constante. E, às vezes, passa alguns dias sem sangrar, mas quando para, tem corrimento, aquele corrimento bem amarelado, meio esverdeado. No mês de outubro, eu passei com a médica, ela falou que podia ser questão hormonal e me colocou o dio de cobre, mas persistiu os sintomas. E, quando foi em janeiro, eu passei com outro médico, né? Procurar uma segunda opinião, porque continuava. Aí, ele falou que era uma cervicite, aí fez uma cauterização, mas não foi com ácido. Só que passou uma pomada para usar logo depois, mas, mesmo assim, persiste os sintomas. Eu queria saber, assim, qual é o próximo passo que eu tenho que tomar, algum outro exame que eu tenho que buscar fazer, porque o problema persiste. Em 2021, eu tive uma lesão no colo do útero. Eu, no Papa Nicolau, deu asco, aí eu fiz a coposcopia e deu NIC3, a médica falou. Aí, pediu a biópsia, aí veio NIC1. E, na biópsia, veio escrito lesão, intrapelial, estamosa, grau 1, tipo ação viral pelo HPV. Aí, eu fiz a CAF, aí na CAF, fiz a biópsia também, e na biópsia veio NIC1, constatou o NIC1, mas as margens não avaliáveis. Aí, fiquei fazendo o preventivo a cada 3 meses, e todos eles não custou mais lesão, mas sempre aparecia inflamatório. Porque, assim, o mais provável é que esse sangramento não tenha a ver com a cervicite crônica. Porque a cervicite crônica é um diagnóstico benigno. Então, quando fez a cirurgia, retirou a lesão por completo, as margens vêm livres, depois da cirurgia do CAF, tem que realmente ficar acompanhando com o Papa Nicolau, com a coposcopia, e, de preferência, também a pesquisa de HPV de 6 em 6 meses. Aí, se nas biópsias, no preventivo, veio cervicite crônica, ou colpite, é um diagnóstico normal. Porque o colo do útero, ele é um local inflamado, por conta da relação sexual, da própria descamação, da menstruação. Então, isso não tem a ver com o teu sangramento. Pra esse sangramento, tem que realmente investigar a parte hormonal, fazer um ultrassom transvaginal, pra ver se não tem um pólipo, um mioma, que poderia ser uma causa de sangramento. O dil de cobre, ele não ajuda com o sangramento. Na verdade, ele pode até piorar, porque ele pode aumentar o fluxo menstrual, e por aumentar o fluxo, ele pode aumentar a cólica. Já o dil hormonal, seja ele o calina ou o mirena, eles, sim, eles diminuem o sangramento. Então, eles deixam a parte de dentro do útero endométrio bem fininho, e por isso eles controlam, tem um controle melhor do sangramento. Com o mirena, a chance de ficar sem menstruar com ele é de 65%, e com o calina é de 59%. Então, pode ser que esse dil de cobre esteja contribuindo pra aumentar o teu sangramento, e não pra diminuir. Eu fiz a pesquisa do HPV, né, e o deu não detectado, tanto pra alto grau, quanto pra baixo grau. Aí, assim, o meu medo é justamente desse sangramento ser alguma lesão associada, ou a senhora também descarta essa possibilidade do HPV. Ah, sim, eu não te examinei, então eu tô falando baseada no que tu tá me contando. Pra ter um sangramento relacionado ao colo do útero, é só quando já tá num estágio de câncer de colo de útero, que muito provavelmente não é o que tá acontecendo contigo, porque teus exames estão todos normais dessa parte, né. Então, pesquisa do HPV negativo, preventivo normal, né, biópsia da cuposcopia normal. Então, é muito improvável. Essas lesões, as NICs, né, as NIC 1, NIC 2, NIC 3, que são lesões pré-câncer, a característica dela é que elas são completamente assintomáticas. Então, a mulher só sabe que tem se fizer exame. Aí só vai dar sintomas se já tiver um câncer invasivo. Então, acredito que esse teu sangramento não tenha nenhuma relação com o colo do útero. Pode ter relação com a parte de dentro do útero, com o endométrio, né, ou por uma questão hormonal, outros motivos. Eu fiz o ultrassom também, tudo tranquilo, tudo normal. Não teve nada. Qual seria o próximo passo agora? Seria fazer uma cuposcopia? Porque a cuposcopia eu só fiz em 2021, quando detectou o NIC 1. É, quanto tempo faz a tua cirurgia? Eu fiz em novembro de 2021. O certo, depois da cirurgia da CAF, que é o que o protocolo do Ministério da Saúde recomenda, é que faça a papanicolau e cuposcopia de seis em seis meses por dois anos. Aí, se der tudo negativo nesse período, aí sim poderia espaçar o acompanhamento por uma vez por ano. Então, se não foi feito nesse período, deveria ter sido feito, né? Poderia fazer agora. E aí, tem que investigar o sangramento, não achando nenhuma causa, vai se tratar. Seja ele trocando esse diuricobre por um diur hormonal, ou pensando em colocar o implante que coloca no braço, ou até medicação vioral, enfim. Pra ver se resolve o sangramento. Sim, porque principalmente na relação. Mesmo quando eu não estou sangrando, quando tem relação logo após, sangra. Aí depois, quando para o sangramento, fica um corrimento bem amarelado, sabe? Sangramento na relação sexual, o que a gente investiga? Investiga alguma doença infecciosa, como, por exemplo, clamídia, neisseria, micoplasma, neoplasma, tricomonas. Isso dá pra fazer coletando um exame, junto com o Papa Nicolau, que se chama painel infeccioso, que ele vê a presença dessas bactérias, vê o PCR, que é a presença dessas bactérias. E a outra coisa que dá pra ver na coposcopia, é uma ectopia de colo do útero, que é uma feridinha do colo do útero, uma lesão benigna, que não tem a ver com lesão pré-maligna, NIC e tal, mas que favorece ter sangramento na relação sexual. Então, isso a gente consegue ver na coposcopia, e quando tem, a gente cauteriza. Entendi, doutora. Conseguiu. Consegui te ajudar? É procurar, então, no próximo passo, eu pedi uma coposcopia, né, pra ver certinho o que que tá acontecendo. É. Tá bom? Sim, ela vai te ajudar. Obrigada pela tua pergunta. Tchau. Tchau. Tchau.